Fake ou verdade? Hoje vamos estar falando sobre isso, sobre a notícia do Palmeiras no EFootball24, a chegada dela nessa V3.5.0. Hoje está falando sobre tudo isso, se é verdadeira essa notícia, se é falsa essa notícia, se eu estou tirando essa notícia da minha cabeça, se eu estou inventando fake news aqui para o canal. Vou estar explicando tudo sobre essa notícia do Palmeiras e qual é a chance dela realmente vir a licença do Palmeiras no EFootball24, beleza? Mas antes, como sempre, peço para você deixar o like no vídeo, vamos tentar bater 100 likes nesse vídeo, o último vídeo está com bastante visualização, porém não está com a média de like que eu desejava. Então vamos tentar aumentar essa meta de like, rapaziada, não esqueça de mais, todo mundo deixou o like aí, se inscreve no canal, todo mundo está chegando, sejam bem-vindos ao nosso canal Felipe Guimarães Vlogs. Certo, minhas redes sociais também estão, pressionando a tela, página do Facebook, Instagram e Twitter e estamos rumo também a 10.000 inscritos, estamos quase a 9.500 e rumo aos 10.000 inscritos, rapaziada. Chegamos a 9.500 bem rápido aí, após bater 9.000, rápido em um mês mais ou menos, então essa ideia é bem bacana aí o engajamento de vocês aqui no canal, beleza? Sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Bom, rapaziada, a notícia aí do Palmeiras no eFootball 2004 surgiu quando o Durandil fez esse tweet sobre esta notícia. Ele divulgou lá falando que chegaria o estádio do Pumas, né? Estádio do Pumas que na época era parecido com o estádio Tauro que já tinha no eFootball. Essa notícia ele disse que chegaria na 3.4.0, mas não chegou o Palmeiras. Muitas pessoas cobraram, eu, outros youtubers, outras pessoas aí falaram, pô, cadê o Palmeiras? Falaram que ia vir um Palmeiras, falaram que ia vir um Palmeiras e não veio. Bom, rapaziada, ele teve essa informação de dados dos arquivos do jogo, de informações dos arquivos do jogo, rapaziada. Então essa informação é verdadeira que o Palmeiras vai vir. Porém, não sei o que aconteceu, que a Konami teve algum impasse, algo burocrático, né? Alguma coisa de contrato, talvez tenha ocorrido isso, não saberemos ainda ou iremos saber quando chegasse a 3.5.0, quando a Konami sim efetivar a licença. Mas a informação que eu recebi, que eu tive acesso aí foi, com o Durandil, com o Galvani, né? Foi que o Palmeiras iria chegar na 3.4.0, ele até confirmou o Renan Galvani, ele que é um cara bem informado sobre o futebol, ele não trabalha lá, mas ele é bem informado. Muitas coisas que ele fala, chega realmente. Season, atualização, estádio, muito mais. Durandil confirmou o estádio do Pumas, realmente chegou, porém o Palmeiras não chegou. Renan Galvani veio com outra informação, dizendo que o Palmeiras iria chegar em abril na Season 6, dia 11 de abril. Eu trouxe essa notícia no canal, gravei vídeo, o vídeo bateu mil visualizações. É agradeço demais, todo mundo aqui assistiu o vídeo lá, deixou o like também, só que o like está menos de 100 likes, né? Isso daí é bem triste. Mas o vídeo está com um encaixamento bem legal em questão de visualização, comentário, a galera interagindo no canal, eu fico bastante feliz. Todo mundo que está chegando, seja bem-vindo aí ao canal Felipe Gamera de Vlog, seja bem-vindo a essa família aí. Bom, voltando ao assunto do Palmeiras, rapaziada. Palmeiras iria chegar nessa 3.4.0, não chegou, iria depois chegar na Season 6, porém, essa Season 6 veio do jeito que está hoje, sem atualização. Então, o que indicaria é que o Palmeiras chegaria agora nessa 3.5.0, porque hoje já temos uma campanha aí referente ao Palmeiras no jogo. Não o Palmeiras, né? Ao Brasileirão no jogo, que é a campanha do Brasileirão, a Liga Brasileira aí, onde ganhamos o Cássio, o Alan Patrick e o Jamerson, então poderia ter o Palmeiras. Então, a informação que o Palmeiras pode estar chegando no jogo é verdadeira, rapaziada. Não é fake news, tem essa chance sim. Porém, como falei, caso tenha um impasse aí burocrático, talvez demore mais para chegar ao Palmeiras. Eu pretendo não ficar trazendo vários vídeos aí, repetindo esse assunto. Eu acho que eu vou fazer esse último vídeo aqui falando sobre o Palmeiras aqui no canal, sobre ele estar vindo, porque vai ficar muito repetitivo, né, rapaziada. Vai parecer que eu estou criando visualizações em cima da equipe do Palmeiras no futebol, que é o que todo mundo palmeirense aí quer que chegue no jogo. Todos os palmeirenses querem que chegue o Palmeiras no jogo para poder jogar com a sua equipe com o uniforme, né? Acredito eu, acredito que quando o Palmeiras chegar, se ele chegar agora nessa atualização nova e 3.5.0, o que eu mais vou enfrentar é palmeirense no online. Então, uma grande chance de acontecer isso. Mas, como falei, a notícia é verdadeira. Foram encontrados aí arquivos do Palmeiras no jogo, rapaziada. Então, talvez a Coram possa adicionar agora nessa 3.5.0, mas como falei, bola, novos épicos, chuteiras, adições gráficas, correções de bugs, essas coisas irão chegar aí nessa atualização 3.5.0. Se você não assistiu o vídeo, tá aparecendo aí o vídeo pra você na descrição, no card, ou você consegue conferir no último vídeo do canal, beleza? Tá com o Ender aqui na capa, o vídeo tá top demais aí. Vale a pena você conferir pra você que quer saber mais sobre a atualização 3.5.0. Então, esse foi o vídeo aí explicando pra vocês mais sobre o Palmeiras no jogo, se é verdadeiro, se é falso, se é fake news, o que é que tá acontecendo. Então, eu expliquei pra vocês resumidamente essa notícia do Palmeiras. Bom, então esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. Vou ficando por aqui e até o próximo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho